Bora pra análise sem spoilers da quarta temporada de The Sinner. E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Também já se inscreva em todas as nossas redes sociais que estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Vamos dar um like aqui nesse vídeo e bora que te bora! E essa aqui é a quarta e última temporada aqui da série. Essa série tem temporadas independentes e o que liga elas ali é o detetive Ambrose e os casos ali que ele vai investigando. Cada caso em cada temporada é diferente, mas o detetive é o link entre todas essas temporadas. Em todas as temporadas a gente vê ele mergulhando de cabeça nos casos e a gente acompanha, a gente vê aqui nessa série que todos esses casos, eles impactam muito o detetive Ambrose e cada vez ele vai ficando mais por dentro de tudo aquilo que está acontecendo pra investigação dar certo. E a quarta temporada, ela envolve um caso ali de uma tragédia que acontece com a Percy Mulder. E ela é uma menina bem jovem ali, acontece uma tragédia com ela e o detetive Ambrose vai chegar ali na ilha pra investigar o que realmente aconteceu. E o roteiro aqui dessa temporada faz assim como nas outras, a gente ficar investigando tudo junto com o detetive Ambrose. A gente fica desconfiando de todo mundo e pensando quem é que pode ser, o que será que aconteceu? A gente fica assim apontando o dedo pra todos os personagens e isso eu acho muito legal. A série te leva a desconfiar de todo mundo e a gente chega a ficar até preocupado com o que pode acontecer com o detetive Ambrose, que é o único que a gente confia ali. Eu achei o roteiro muito envolvente, muito coerente aqui nessa temporada. Só teve um detalhe que eu não curti muito, assim, que alguns diálogos pareciam um pouquinho artificiais. Do tipo assim, um personagem ele puxa um assunto pra que o outro se entregue ou ele puxa ali algum detalhe e aí tudo se resolve. Me parece uma saída um pouco fácil de roteiro pra resolver algumas situações. E um aspecto que eu amo de The Sender de maneira geral e a quarta temporada não é diferente são essas camadas, assim, envolvendo a psicologia dos personagens. Então, assim, esses personagens têm emoções, têm sentimentos e eles agem a partir desses sentimentos. Então a gente fica muito envolvido mesmo pela trama. E a gente vai desvendando ali cada segredo, cada situação que vai acontecendo junto conforme a série vai contando a história. E os personagens são extremamente interessantes, assim. A gente descobre ali que eles são muito complexos, que tem várias perturbações acontecendo ao mesmo tempo. E isso deixa a gente na ponta da cadeira. E a história, ela nunca é muito simples, assim. A série nos entrega uma história e a partir disso a gente tem reviravoltas, a gente acaba descobrindo coisas e elementos diferentes. E isso eu acho muito bom de The Sender. Essa série tem uma pegada ali de suspense policial, de mistério. E tudo aquilo que é levantado como uma questão, ela é resolvida através da série mesmo. E tem vários elementos instigantes ali que tem a ver com crenças, com uma parada mística e muito segredo. E isso acaba realmente deixando a gente colado ali pra saber o que que tá rolando, o que que a gente não tá ainda enxergando dentro daquele ciclo de personagens ali da série. E a ambientação que eles criaram aqui pra essa história de suspense, eu achei incrível. É numa ilha super úmida, com natureza, com barcos. E tem a parte ali dos cemitérios dos barcos, tem os pescadores e as redes de pesca. Então tudo isso deixa essa parte de investigação com muitas possibilidades. E a gente fica realmente desconfiando muito, assim, de cada beco daquela cidade. Eu achei tudo muito bem pensado ali pra construir essas cenas. E aqui nessa quarta temporada a gente tem o detetive Ambrose cada vez mais num limite psicológico. que ele não tá mais aguentando, assim, o impacto de todos os casos que a gente acompanhou nas outras temporadas, agora vindo, assim, como um chumbo na vida dele. Então ele realmente tá numa corda bamba ali, entre viver e não viver, enfim, ele fica flertando com algumas ideias ali. E isso ajuda ele a desvendar os casos, mas vai levando ele cada vez mais pra beira desse limite psicológico. É uma mescla ali de alguns traumas, de algumas coisas que ele viveu quando pequeno, que foram mencionadas em algumas temporadas anteriores, com todas as experiências extremamente traumáticas que ele viveu ali nas temporadas anteriores. Então tudo isso junto acaba virando uma bomba pra ele. Eu adorei demais essa temporada, eu sou completamente fã de The Sinner, e infelizmente essa é a última temporada. Eu ainda torço pra que em algum momento mudem de ideia, e que, sei lá, no futuro a gente tenha uma nova temporada, porque eu fico, assim, ó, esperando ansiosamente novas temporadas deles, porque eu acho sempre temporadas muito criativas. E pra quem quiser conferir os nossos outros vídeos de The Sinner, vão tá aqui no card e na descrição do vídeo, pra vocês darem uma olhada ali nas análises que a gente já fez. E assim, pra quem curte uma parada ali de investigação policial, mistério, com uma pegada de desenvolvimento psicológico dos personagens, bora assistir que tá muito bom. E a nossa nota final pra quarta temporada de The Sinner é 4,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5, e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like. E galera, fiquem ligados que, olha, todas as semanas a gente posta um monte de vídeos, a gente faz um monte de lives, e se vocês quiserem saber os horários e tudo mais, a gente sempre posta cronograma da semana na aba Comunidade aqui do YouTube. Então, bora dar um like e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus